Mais de 11 mil clientes continuam sem luz por causa da chuva que atinge o estado desde o fim de semana. O mau tempo já provocou prejuízos em 46 municípios gaúchos. Mais de 1.300 residências foram atingidas por enchentes, ventos e granizo. Em todo o Rio Grande do Sul, 259 famílias estão desalojadas e outras 124 desabrigadas. A Defesa Civil monitora os principais rios. A situação mais crítica é registrada no Caí e no Taquari, que estão acima do nível de alerta. Nas ilhas do Guaíba, que foram duramente atingidas pelas cheias do ano passado, a situação ainda é tranquila. Mesmo assim, os moradores estão preocupados. Há centenas de famílias que moram às margens do Guaíba, na região das ilhas, estão fora de risco, pelo menos por enquanto. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, a chuva que persiste desde o final de semana não foi suficiente para o transbordo do lago. Esta é a régua utilizada pela Defesa Civil para medir o nível do Guaíba. Neste momento, a altura da água está em 1,12 metros. A partir de 2,4 metros é emitido o sinal de alerta. Mas as equipes seguem monitorando a área. Se a chuva persistir e o nível começar a subir muito, a gente já tem as pessoas que já sabem, as associações, o próprio colégio, o próprio pessoal, já estamos fazendo o monitoramento para eles saírem de casa e ir para os abrigos. Se não soprar vento sul, nós estamos com toda a chance dela passar. Mesmo assim, para a Carla, que mora na Ilha da Pintada, a poucos metros do lago, o sentimento é de preocupação. A sua família perdeu quase tudo na grande enchente do ano passado, que durou 18 dias, desalojando mais de 200 moradores. A maioria foi abrigada no ginásio Tesourinha, na capital. Entre eles, a recicladora. A gente fica preocupado com lá em cima, né? Quando chove muito lá em cima, a gente sabe que vai escorrer aqui, né? Todo quanto é lugar vai descer para cá. A gente reza que pare lá e que aqui desça. Não estaciona aqui, porque se estaciona aqui, dá mais um ano de enchente aí, é brabo. A gente já, com o pouco que a gente tem, que a gente já conseguiu colocar no lugar, daí perder tudo de novo, correr atrás de novo, daí é brabo. A moradora nos mostra onde era a antiga casa da irmã, que desabou com a chuvarada de 2015. O local hoje é apenas um buraco cheio de entulho e água. A mãe de Carla também vive da reciclagem. Dona Maria receia que o tempo não melhore nos próximos dias. E a dificuldade que eu tenho, né? Não tenho as pernas, né? Aí fica ruim para andar na umidade, no molhado. Tem que andar dentro de casa e a água verte pela sualho, né? Aí fica ruim. A meteorologia está prevendo que a chuva a partir de amanhã dê uma melhorada. A senhora está confiante nisso? Tomara que Deus ajude aqui. Sim, né? Se não, o que a gente vai virar aqui? Vai virar peixe, virar sapo. Juntamente com a Defesa Civil, o Centro Administrativo Regional das Ilhas está acompanhando a situação dos moradores.